Muito bem amigos e amigas aqui do Youtube ou então do Facebook ou o Foicebook Estamos aqui reunidos mais uma vez para divulgar uma maravilhosa greve geral Dia 14 de junho de 2019, vamos tentar paralisar o Brasil E pra você trabalhador que vai ser afetado pela greve Saiba que essas pessoas estão lutando pelo seu direito de se aposentar Pelo seu direito ao PIS, lembrando que em São Paulo, o estado em que eu moro vai ficar sem PIS Caso a reforma Bozo da Previdência passe Então galera, lembre-se, os grevistas estão lutando por nós Nós pobres, nós que andamos de bicicleta pra ir trabalhar, é isso aí mano, é nóis E pra quem ainda é pobre de direita e acha que o Bozo gosta de pobre mano Ô produção, coloca aí o Bozo vetando algo que beneficia os pobres Foi aprovada a medida provisória, teve um deputado do PT que perguntou uma emenda Foi aprovada a emenda dele, tá? E o que disse a emenda? Que não pode cobrar aquela bagagem que vai embaixo do avião, né? Até 23 quilos Então a minha tendência é vetar esse dispositivo, daí vai ter muita gente me criticando, como criticaram vocês duas aqui na Coração do Quadro? Os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, tá? Eles gostam de pobre, quanto mais pobre tiver melhor, tá? Gostam de pobre Eles gostam de pobre, quanto mais pobre tiver melhor, tá? Gostam de pobre Bom, como vocês viram aí no diálogo do nosso querido Bozo, não tão querido assim Ele deixa bem claro, ele faz uma separação entre nós e eles Onde o eles gostam de pobre, ou seja, ele deixa subentendido E lembrando que subentendido é diferente de subjetivo, beleza? Algo subjetivo é, peraí, é pra um, é pra outro Mas o subentendido é objetivo, beleza? Então ele deixa subentendido que ele é conca pobre, mano, tá ligado? E você aí, pobre de direita, fica apoiando o Bozo É surreal, mano, surreal Bom, galera, é isso aí, valeu, recadinho rápido Até daqui a pouco aí Ih, Bolsonaro vai tomar no cu Hashtag peidei isso aí